Quem tá feliz tem que ver Olha que novinha Conheci uma menina, muito bonita, lindinha e sagaz Posei na novinha, e a novinha, pois eu não posso Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela queica demais Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela queica demais Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk, ela queica demais Que novinha tem a bunda grande, ela dança um funk, ela quica demais Ai, 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 ai Olha que novinha Pensei uma menina, muito bonita, além de sagaz Posei na novinha, e a novinha pôs no pai Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança um funk, ela quica demais Ai, 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 ai Da viva essa pedrinho Quem gostou faz barulho aí?